A Secretaria Municipal de Cultura do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto é a instância partidária de debate e de formulação de políticas públicas para a cultura, atuando com a sociedade civil e suas representações nas ações e em defesa de projetos de desenvolvimento por meio da cidadania cultural. Dentro das ações desenvolvidas, a Secretaria atua com os parlamentares no apoio às pautas presentes na Câmara Municipal e na construção de proposições com entidades e associações do município. Também auxilia gestores petistas na busca de soluções e melhores práticas que contribuam para o avanço da cidade que estamos governando. Eu sou Márcio Coelho, Secretário de Cultura do PT de Ribeirão Preto. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.